Os tem um guarda-chuva Se um pinguinho de tinta Cai num pedacinho azul do papel Um instante imagina Uma lindadea e volta a pular no céu Vai voando Contornando a imensa curva Norte e sul Vou com ela Viajando a água e pequi Eu estou pinto um barco A vela branca O navegando é tanto céu e mar Num beijo azul Entre as nuvens Vem surgindo um lindo avião Rosa e crema Tudo em volta Colorindo com suas luzes A piscar Basta imaginar E ele está partindo E se a gente quiser Ele vai pousar Fácil e corda Fácil e corda Fácil e corda Fácil e corda Faz de conta que eu sou uma princesa e no meu reino eu consigo falar com todos os bichinhos e voar no céu na minha carruagem encantada. Faz de conta que eu tenho um unicórnio e ele é meu super amigo. E como brincão, ele deixa eu subir nas caixas dele e me leva para passar pelo longo da trata. Faz de conta que eu sou uma cientista e tenho o meu laboratório, onde eu crio várias coisas. Hoje, criei a porção da felicidade. Você bebe um coelhinho e sai rindo pela cidade. Faz de conta que eu sou um super herói e eu posso voar na cidade toda. Faz de conta que existe mesmo um lugar onde todos são felizes. Onde todas as crianças são amigas. Um lugar onde ninguém joga lixo no chão. Então, ninguém liga por besteira. Todo mundo é amigo.